Muito boa noite, muito boa noite, começando aqui ao vivo, ao vivo, uma live ultra especial. Estamos chegando no final do ano e as lives cada vez mais especiais. A gente tá com gás total aqui mesmo no fim do ano e hoje eu trago o time de gestão da Visc pra gente esclarecer todas as dúvidas, todas aquelas perguntas que vocês nos mandaram aqui. Uma live simultânea, uma live simultânea. Acho que eu vou precisar cortar o áudio aí, pessoal da Suno, corta o áudio aí, por favor. Ilan, acho que tem uma janelinha aberta aí. Bom, mas eu vou seguindo aqui. Então, chegou. Vamos lá. Bom, eu vou seguindo aqui, daqui a pouco, aí cortamos, cortamos o áudio. Legal, funcionando. Então, seguindo em frente aqui, onde eu quero chegar com vocês, tá? É muito importante que vocês entendam a dinâmica do fundo e conheçam exatamente a subestratégia que cada um dos ativos pode proporcionar. O pessoal da A20 preparou uns slides muito legais. E quem está aqui hoje representando a A20, né? Nós temos o Ilan Nigri, que é o sócio e responsável pelas estratégias de logística, escritórios, residencial e desenvolvimento, que está ao centro. O Matheus Canale, que está à esquerda aqui, analista de estratégia logística. E o João... Desculpe, o Matheus Canale está à direita, né? À esquerda do Ilan aí. E o João Gabriel, que está à nossa esquerda e à direita do Ilan, que é relação com investidores, tá bom? Muito bem, pessoal. Muita coisa legal acontecendo, muita coisa bacana. E eu acabei de descobrir que eu estou ficando velho mesmo, porque o retorno estava no meu ouvido, Ilan. Então, está tudo certo aí. Está tudo complicado. Nada como fazer 43 anos de idade, mas isso faz parte do show. Vamos em frente. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Barone. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui com você, né? Já faz tempo que a gente... Faz tempo que a gente não vinha aqui presencial, né? Acho que a última vez, se eu não me engano, foi em 2019. Quando o fundo... Com busquê. Viu que estava, se eu não me engano, pós-IPO, assim. Foi a primeira emissão, né? Segunda emissão dele, né? É, segunda e terceira emissão, já. Então, faz tempo. Tivemos uma pandemia no meio do caminho aí. Exatamente. Bom, pessoal, é muito importante que vocês saibam, né? O Matheus, ele toma conta junto aí com o Ilan da Estratégia. E o João é a relação com investidores. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, que não forem especificamente esclarecidas aqui nessa live, vocês fiquem à vontade. Antes da gente começar, o pessoal da A20 fez uma apresentação bem legal. Antes de falar sobre isso, eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, estamos fechando o ano, mas mesmo assim, o pessoal da Suno não se cansa aqui de mostrar as oportunidades, tá? Então, temos aqui, aos 48 do segundo tempo, um combinado aqui, um combinado entre Suno e Status Invest no plano Suno Premium, mais o plano BUM, tá bom? 40% de desconto nas assinaturas aí. Então, está aí o plano, está aí o QR Code para vocês poderem acessar. Então, a gente vai colocar esse slide para vocês mais um pouquinho para frente. Vale conferir, porque realmente o Status Invest é uma plataforma hoje, se não é a mais plataforma, com certeza é uma das mais acessadas aí pelo mercado financeiro. Tá bom? Pessoal, vamos trabalhar. A tela já está compartilhada. Ilan, vai tocando daí. Eu tenho algumas perguntas, inclusive algumas até polêmicas para fazer. Como vocês sabem, a gente trata todos os gestores com muita educação, com muita gentileza, entendendo que aqui tudo não tem combinado. Na verdade, a gente faz aqui sempre um esquenta, faltando 5, 10 minutos para começar a live. Eu não vi os slides, não fiz questão de ver. A ideia é que a gente faça realmente um bate-papo, tirando todas as dúvidas, tá bom? Então, vão passando por aí e, aos poucos, eu vou inserindo as dúvidas para vocês. Vamos lá. Legal, Baroni. Acho que a ideia aqui é a gente, como você falou, esclarecer dúvidas dos últimos acontecimentos mais recentes, mostrar a cara do fundo, como é que o fundo está hoje em termos de portfólio. A gente preparou um material legal aqui que dá para passar e ser bem didático para todo mundo. E, como você falou, a gente vai jogando o jogo aí, vendo as perguntas e tentando esclarecer o máximo possível. Estou com o time completo aqui, o Matheus, que faz parte do time de gestão do VILG, junto comigo, e o João, que é o nosso RI. Então, vamos que vamos. Acho que o primeiro slide aqui, acho que é legal, eu te quis trazer. Aqui a gente mostra a foto do VILG após a última emissão, que foi do Alianza Parque em Belém. A gente tem hoje um fundo, você falou aqui, a gente estava lembrando de quando o VILG começou, e hoje a gente tem um fundo, hoje, com 16 ativos, estamos falando de um fundo super diversificado, que aí entra a importância das emissões, que a gente vai falar sobre isso também, como é que você vai aumentando o tamanho do fundo, diversificando o seu portfólio. A gente tem hoje mais de 600 mil metros quadrados de área bruta alocada. A gente está localizado, nossos ativos estão localizados hoje em sete estados do país. A gente vai falar sobre isso também, que acho que hoje a dinâmica do mercado mudou bastante, por conta, principalmente até por causa do e-commerce. E acho que tem um ponto que eu acho, quando você olha, esse slide representa bem, são 71 locatários, desses 71 locatários, 60, a letrinha está bem pequena aqui, mas eu lembro de cabeça, são 61 locatários, não é, João? São 71 locatários. Não, sim, mas abaixo de 3%, são 61. Isso, é isso. Desses 71, 61, a gente tem 3 ou menos de 3% de exposição de receita em relação a esses locatários. E quando você olha os nomes dos locatários, a gente está falando de locatários de semente de qualidade, toque-stoque, a gente tem Solística, que é Fenza, temos Ambev, recentemente a gente adicionou o Irpo, o Boticário, tem Magazine Luiza, Mercado Livre, em Belém. Então, acho que a gente está hoje com uma gama de locatários muito interessante. Eu diria que a saúde, assim, você olhando a exposição, a diversificação do fundo, é muito saudável. A questão dos setores também, quando você olha esse gráfico aí de exposição a setores, lembrando que o VILG, a gente, desde o começo, quando a gente setou os pilares de estratégia, para a gente tirar muito claro a questão, o principal pilar em relação à estratégia é a questão do e-commerce. Então, o fundo nasceu muito exposto ao e-commerce, a gente nasceu com o Fernandes Business Park, que tinha Netshoes, não era nem Magazine Luiza na época, e compramos também o Privalha. Depois o fundo foi crescendo e hoje, mesmo assim, a gente tem praticamente 40% do fundo exposto ao e-commerce. E setores também que se demonstraram muito resilientes durante a pandemia, como transporte logístico, alimentos e bebidas. A Ambev, por exemplo, que são dois contratos atípicos, foram super resilientes durante a pandemia, até hoje. São galpões excelentes, que a gente vai falar aqui também. Então, acho que hoje, quando você olha o fundo, a gente está muito satisfeito com como o fundo cresceu, a qualidade dos ativos, são ativos de excelente qualidade. A gente vai até falar da última aquisição, que foi o Belém aqui. É impressionante você ver um ativo no norte do país, que as pessoas imaginam o mercado lá, como é que é. E você vê, se chegar lá, você vê um ativo triple A, qualidade, eu vou te dizer que muito melhor que muito ativo em São Paulo. Então, eu diria que hoje o fundo está muito bem diversificado, ocupação 100%, ocupação financeira 100%. E isso, Baroni, eu acho que para o investidor, momentos de crise, momentos onde você tem uma diversificação, exemplo de uma vacância, possível vacância. Quando você pega, por exemplo, o caso da L'Oreal, já está entrando aqui no assunto. Você tem uma... Hoje, a L'Oreal, ela representa 6% do fundo, 7% do fundo. É um impacto, pode ser um impacto de 5 centavos? Sim, mas poderia ser muito pior. A gente está falando de 30... Quantos mil metros? 39. 39 mil metros quadrados. É praticamente um condomínio logístico. E que está dando impacto desse nível que eu falei. Então, você... E não só isso, né? Quando você tem uma diversificação... Só para colocar em perspectiva aqui, você está falando de um anúncio, de uma rescisão antecipada no ativo Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que vai ter um impacto de até 7% mais ou menos na vacância física. Porém, ele tem um aviso prévio e uma multa também. Ou seja, nós estamos falando de um impacto possível para o fundo entre final de 2022 e início de 2023, caso não se consiga reposicionar o ativo no mercado, correto? Exatamente. Isso entra a questão também da gestão dos contratos. Quando a gente olha, conseguir sempre você ter... Eu, particularmente, gosto muito de aviso prévio. Porque você consegue se programar, você consegue projetar, fora a questão da multa, né? Você consegue projetar e se programar e trabalhar essa vacância. Como você falou, eu tenho 12 meses para trabalhar esse ativo. Então, você consegue de forma, né? Você vai se organizando e para você conseguir concluir e chegar lá. Quando esse locatário entregar, você consegue, às vezes, já até colocar outro locatário na sequência. Ou até negociar com ele. Entrega antes um pouquinho para eu já colocar outro. Mas eu acho que a grande mensagem que você deu aí é de que, à medida que o fundo, os fundos imobiliários, não é o VILG só, os fundos imobiliários ganhando musculatura, esses movimentos que antes geravam uma bomba no mercado, isso mudou, né? Então, antigamente, você tinha um fundo que tinha um ou dois imóveis, um ou dois locatários, qualquer movimentação, ela era binária. A renda existia ou não existia. E, numa revisional, ela era capaz de tirar 30%, 40% do rendimento daquele fundo. Hoje, mesmo num cenário mais extremo, nós estamos falando de menos de 10% de impacto real, numa possibilidade muito remota ainda possível. Então, assim, é só para deixar em perspectiva para as pessoas de que os fundos imobiliários, eles precisam dessa robustez. Mas só que, já mudando aqui um pouco de pato para ganso, e me permita já entrar na primeira polêmica, o crescimento custa caro. Eu falo que transparência custa caro. Seria muito mais fácil eu não ter um canal, eu não falar de fundos imobiliários, ficar quieto, escondido num canto, e eu não entraria em nenhum ponto delicado. Seria muito mais fácil vocês não virem a público falarem sobre o fundo. Tudo é mais fácil assim. Só que, quando você vai para a transparência, você está se mostrando, de fato, quem é, e está mostrando aonde você quer chegar. Então, isso é bom para todo mundo, embora custe caro. Mas faz parte do crescimento. E crescer fundo imobiliário também é caro. E nós estamos num momento extremamente sensível. E o VILG, ele é meio que o filho dessa nova geração. Eu falo que ele é o filho da indústria 3.0. Porque ele veio a mercado justamente quando os fundos imobiliários mudaram o jogo. E vir a mercado nesse momento custa muito caro. E eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Onde eu quero chegar? O fundo nasce pagando 70 centavos por cota. Vai fazendo emissão, vai fazendo emissão, rendimento vai caindo. Você pega compras em cenário de juros a 14, juros de cenários a 2, cap rates a 8, 7 esmagado e cap rates a 9,5, 10. Você pega a estrutura de alavancagem de dívida que é favorável, outras não. Ou seja, como é um fundo em crescimento, qualquer variável nessa equação muda muito esse rendimento por cota. Então, é a dor do crescimento que nós temos que passar aqui. Então, como é que é o dia a dia para equacionar tudo isso? Entre a expectativa do cotista, a dor do cotista com razão de ver o rendimento por cota caindo. E ao mesmo tempo você sabendo que você tem uma ponte para atravessar e tem que chegar do outro lado. Pergunta um pouco complexa, polêmica, mas acho que vale ouvir. Eu vou comentar um pouco aqui assim, vamos lá. Essa é excepcionalmente, eu queria ouvir tanto o Matheus quanto o João. Eu vou só colocar o primeiro ponto aqui, o Matheus complementa. Assim, Barone, você colocou muito bem, você precisa, não existe, para você crescer o fundo, é quase um trade-off aqui, quando o fundo nasce. E a gente olhando essa geração nova, alguns fundos já nasceram com uma certa alavancagem. Então, os 70 lá que você tinha também, isso é uma outra coisa importante de saber, é que você tinha um yield com uma questão, com uma estrutura de alavancagem por trás. E à medida que você vai crescendo o fundo, essa alavancagem vai diminuindo, diluindo, e você vai trazendo o Vilgo, no caso o Vilgo, ele acabou ficando com uma alavancagem, até antes de Belém, a nem 5%. E quando ele começou, era quase 50%. E para você crescer o fundo, e aí a questão do trade-off aqui, da diversificação, a gente sempre vai olhar todas as operações tentando gerar nas ofertas um incremento. A gente olha assim, quanto eu vou gerar de incremento por cota nessa oferta? Às vezes você consegue fazer uma oferta, e você tem que ter um incremento marginal, muito pouco. Mas você está trazendo uma diversificação para o fundo, muito saudável. Você pode estar trazendo uma diversificação em termos de quantidade de ativo, uma projeção de fluxo de caixa muito mais estabilizada, talvez trazendo um contrato atípico. Então, esse jogo, a gente está sempre... Não existe uma receita certa, é isso, isso, isso. A gente olha, olhando todos os fatores, para a gente dosar e falar assim, isso vai ser bom para o fundo? Eu estou diversificando? Essa diversificação é saudável? Às vezes você pode estar trazendo um baita incremento para o fundo, mas você está trazendo um contrato que pode ser riscado. Ele pode estar... Daqui a 5 anos, quando ele acabar, você não consegue... É um ativo que é muito específico, por exemplo. Então, tudo isso a gente pesa. A gente, ao longo de todas as emissões, né, Matheus, que a gente vem fazendo, a gente vai olhando o portfólio, vai olhando o que a gente está comprando. Não, sem dúvida. E acho que nessa questão que você colocou, né, Barone, do Vilg, é o que o Ilan colocou, né? A gente começou com o fundo 53% alavancado, né? E, bom, a gente sabe que quando você alavanca, você tem um ganho maior do que se fosse desalavancado no curto prazo. Então, quando o fundo começa, né, você não pode olhar também só o primeiro ano, você tem que olhar a projeção. E é o que a gente estava falando. Quando, agora, que a gente já tem 16 imóveis no portfólio, você, a cada imóvel que você vai comprando, você vai diversificando mais e você vai conseguindo... E a gente também só faz as aquisições caso elas vão ter um acréscimo pra gente no rendimento. Então, você... E vai sendo sempre ali gradual daqui pra frente, né? É que, realmente, você acaba tendo... O Vilg, particularmente, e outros fundos também, acabaram tendo essa diferença no início por conta de um início com alavancagem. E, como você comentou também, né? O mercado, ele vai mudando, né? Não é sempre que você compra um imóvel no mesmo cap rate, né? Depende do momento de mercado que você está. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se você tiver num momento de cap rates mais baixos, ainda assim, você vai ter que ver se esse cap rate mais baixo vai te dar um incremento, né? Que é o que a gente falou. Não adianta você comprar num cap rate mais baixo porque agora é mercado, é isso, e você diminui o rendimento. Aí também não vai valer a pena. Então, acho que tem... É muito, como você falou na pergunta, uma pergunta complexa, tem muitos pontos, mas a gente sempre olha todos eles e se o longo... Inclusive, o valor do real estate, né? Inclusive, o valor do metro quadrado, né? Porque o cap rate, o valor do metro quadrado, o aluguel, no final, são todas continhas fáceis de se fazer, mas, assim, elas estão muito interligadas e é delicado. Não adianta você pegar, você olha aquisições, ah, o cara comprou ali a cap rate de 8,5. Você, bom, cap rate bom e tal. Mas aí você vai ver, o aluguel estava 50 reais por metro quadrado, num mercado que é 20. Então, o cara pagou 6 mil reais no metro quadrado, num ativo que valeria 3. Então, é delicado. A gente sempre tem que olhar todos esses fatores e, como o Willa colocou, no final do dia, você tem que ter esse incremento na distribuição mensal. E acho que o Vilge, só para concluir, o Vilge entrou agora num voo de cruzeiro, digamos assim, em que hoje, nenhuma aquisição que nós façamos, a gente vai ter uma barriga como a gente tinha no início. Então, hoje a gente está naquele 64, que a gente distribuiu nos últimos meses. A gente tem um guidance de 62 a 65 centavos até dezembro. Todas as aquisições que nós vamos fazendo, ou toda a movimentação que a gente vai fazendo, a gente vai caminhando e crescendo de pouquinho em pouquinho, como é um imóvel. Quando você compra um imóvel, você aluga por X, vira um ano, você reajusta, você tem um pouquinho mais de aluguel. Então, essa é a ideia daqui para frente para todos os fundos da indústria. Todos os fundos que já estão grandes, a tendência é você ter aquele incremento mês a mês agora. Exatamente. João, complete aí, que depois eu também quero fazer um fechamento sobre isso, por favor. Acho que é isso, Barone. Acho que tem um ponto aqui, já até adiantando um tema que a gente vai falar, que é o timing, como eles falaram, que é super importante a gente analisar o contexto de mercado, de que forma a gente vai fazer uma aquisição ou não. Foi o caso do Alianza agora, a gente vai entrar aí na frente, como é que foi demorado o processo de M&A. A gente fez uma oferta, ele estava na destinação de recursos dessa oferta e acabou atrasando um pouco por questões de diligência e a gente fez outras aquisições antes, não foi com esse caixa parado no fundo e fez uma nova caixa que a gente jogou super accretive para o fundo agora, tem cerca de duas semanas. Então, acho que o timing também é muito importante. Deixa eu traduzir aqui de uma maneira muito simplificada para as pessoas que nos acompanham. Quando o fundo nasceu, ele pagava 70 centavos, 71 centavos, 72 centavos por cota, porque metade do fundo praticamente era alavancado. Então, você tinha um carrego muito melhor do ponto de vista financeiro para o fundo, então, o rendimento por cota era maior. As novas emissões vieram e aí esse rendimento foi sendo trazido para uma coisa mais real, ou seja, a alavancagem foi quase zerada, ela chegou a bater 5% e o rendimento real ficou muito mais dentro da capacidade de geração de receita do fundo sem despesa financeira. Pois bem, por que é que o cotista sentiu essas barrigadas como o próprio Matheus colocou? Porque a cada nova emissão o crescimento era muito impactante e esse crescimento impactante ele não conseguia absorver o rendimento por cota na velocidade que precisava. Agora, num voo de cruzeiro, eventuais movimentações do fundo tendem a ser muito menos impactantes para o cotista, ou seja, a ponte está sendo atravessada, é aquilo que eu falo, meu sonho um dia é chegar e ter uma carteira assim, muito significativa de fundos imobiliários que qualquer movimentação, seja lá qual for, uma emissão, uma vacância, uma venda de ativo, qualquer coisa, uma revisional, uma saída de locatário, nada impacte mais do que 2%, 3% do rendimento por cota, que é o que interessa no final do dia para o investidor. Eu estou aqui pelo rendimento por cota. Então, se nada que aconteça no VILG seja capaz de impactar 2%, 3%, é onde a gente chega num nível de maturidade confortável. Isso vale para a VILG e para qualquer outro fundo. Bom, vamos em frente, vamos aos slides, tem muita coisa para vocês aí, o papo vai ficando bacana e a gente vai evoluindo. Vamos lá. Pode passar aí. Deixa eu mudar aqui. Vamos falar de aliança. Bom, esse slide que a gente trouxe aqui, Baroni, acho que até nesse sentido que você sempre coloca, de trazer aí o cotista mais para o nosso dia a dia e entender o que é um processo, o que é o nosso trabalho aqui, o que a gente faz para a gente adquirir um imóvel. Então, a gente colocou aqui exemplificando os passos que a gente teve para a aquisição do Aliança Parque, que foi esse último ativo que a gente comprou. Isso aqui é do Aliança, mas esse processo ele vale para qualquer ativo que a gente compra. O Aliança teve essa peculiaridade que ele demorou um pouco mais, eu vou entrar aqui nesse ponto, mas todas essas caixinhas que a gente colocou, eu tentei simplificar em cinco caixinhas, mas na verdade são muito mais, que aqui a gente colocou algumas pedras fundamentais aí da transação. Então, a gente recebeu a oferta do ativo lá em junho de 2020. O que seria essa oferta? Foi quando a consultoria, a CBRE, que é a maior consultoria do Brasil imobiliária, nos apresentou a oportunidade. Então, a gente recebe e analisa e começamos as análises. Então, após um mês mais ou menos de análise, colocamos a primeira proposta de compra, após rodar todas as modelagens aqui, isso já foi em junho. Então, já colocamos uma proposta não vinculante, que a gente chama. Aí, depois, a proposta foi aceita lá em setembro. Então, você já vê aí que de julho a setembro também já é um processo demorado. Então, você tem ali idas e vindas, o vendedor aumenta, a gente sempre quer pagar o mínimo possível, o vendedor vender o mais caro possível. Então, até a gente achar esse meio do caminho. E aí, quando a gente realmente começou o período de diligência do ativo, que eu coloquei ali no ponto 4, outubro de 2020, esse ativo do Alianza, ele acabou ficando muito tempo em diligência. Porque... E você entrou na oferta na sexta emissão. Isso, e estava no prospecto da sexta emissão. complementando, que aí tem a questão de, quando a gente vai para uma oferta, e acho que nosso histórico, né, João, assim, na 20, todas as ofertas a gente estava trazendo um portfólio para comprar. Alguns podem ter caído, a gente vai falar sobre isso também, porque você traz, assina uma opção, você pega o vendedor, ele te dá exclusividade de graça durante 90, 120 dias para você ir ao mercado, tentar obter os recursos de uma captação, para voltar lá, eu tenho os recursos, agora eu vou fazer a aquisição. E tem desse meio do caminho que o Matheus estava falando, tem toda a dirigência, né? Exato. E isso, o que o Willen colocou é importante, esse timeline, ele é só na ótica da aquisição, a gente nem está colocando a oferta aí. Então, é todo um trabalho aqui da gestão de você juntar esse timing dessa ida e vinda de negociação, desses aceites com uma oferta. Então, esse ativo, ele era parte da destinação de recursos da sexta emissão e que foi do início do ano. Então, você vê que ele estava em diligência, gente, e as diligências imobiliárias, elas, até coloquei ali no ponto 4, elas tendem a durar entre 45, 90 dias, né? É um padrão. Essa acabou demorando quase um ano, até mais de um ano, né? E aí, quando a gente realmente concluiu essa aquisição, em novembro agora de 2021, a gente acabou optando por fazer a compra com alavancagem, porque no início ela era uma compra desalavancada, a gente ia fazer 100% com recursos, né? Que a gente chama de 100% equity. A gente acabou utilizando em outros... Só que aí, aí a questão, você não... Também a gente faz a emissão e fica com 130 milhões no caixa, esperando a diligência, e na época a gente estava numa selic de 2%, como que a gente vai carregar um caixa de 130 milhões a 2% bruto, né? Líquido até menos do que isso, sendo que a gente tinha toda uma viabilidade da emissão que a gente tinha divulgado no prospecto, né? Que ia comprometer muito esse rendimento. Então, a gente acabou utilizando os recursos do Alianza para fazer outras aquisições que estavam dentro das diretrizes que nós usamos. É aí, só cumprimentando aqui, o Mateus, o VILG, em 6 emissões, ele tem um tempo médio de alocação inferior a 60 dias. Então, a gente alocou todos os recursos captados em menos de 60 dias na média. Então, isso até mostra um papel de gestão ativa aqui que a gente tem um plano A, mas se tiver algum problema de adiante, a gente tem um plano B ou um plano C ainda. Sim. Eu acho que essa questão... E essa compra alavancada, ela teve um certo grau de polêmica, né? E aí entra um pouco de poder explicar. Eu falo que como é que nós construímos o mercado de fundos imobiliários? Explicando, trazendo luz e informação. Vocês trouxeram, parece que, uma composição para explicar melhor essa alavancagem, certo? Sim. A gente vai falar sobre o caixa do fundo aqui, mas o Matheus pode dar... Sim, sim. Acho que no próximo slide a gente até tem um pouco do ativo, aí nesse slide aqui do ativo, nesse slide do ativo, eu posso entrar um pouco na questão de como foi composto esse preço, né? Então, aqui, acho que vale... Isso a gente já colocou no nosso comunicado a mercado, né? Da aquisição, mas acho que não custa a gente explicar um pouquinho melhor. Aqui a gente tem aí o imóvel, né? O Alianza Parque, ele fica ali na região de Benevides, que é um município na região metropolitana de Belém, tá? Pessoal que não conhece muito ali a geografia de Belém, ele está na principal rodovia de acesso à cidade, é uma BR, e você está ali a pouquíssimo... 20 quilômetros, mais ou menos, da cidade, né? Meia hora de carro, de caminhão, você está na região de Belém. E ele é um condomínio, vocês podem ver ali na foto. composto aí por cinco galpões, né? Sendo o G1, ele é um retrofit, ou seja, a gente comprou, a gente comprou, né, de um grupo incorporador, e esse grupo tinha adquirido esse imóvel, que na época era só o G1, lá em 2014, 2015. Então, eles fizeram um trabalho de retrofit no G1, que era um imóvel industrial, adaptaram o imóvel para ser um imóvel logístico, hoje o G1, ele é um imóvel logístico, totalmente aberto no seu interior e com docas, ele é bem padrão de mercado, só que ele é um pouco mais antigo e é um retrofit. E nessa época foram incorporados os outros quatro galpões, que são galpões, como o Ilan até comentou no início aqui da live, que são galpões que poderiam estar em qualquer lugar aqui de São Paulo, ou do Rio, ou de Minas, que são os principais mercados aí do Brasil hoje, em termos de padrão construtivo, inclusive a empresa que fez todo o projeto é uma empresa nacional, que atua em todo o território nacional. E aí ele é um ativo com uma área bruta alocável de 47 mil metros quadrados, todas as especificações técnicas, pé direito, capacidade de piso, eficiência, que é o que a gente chama que é quanto você tem de armazenagem, que é dividido pela área bruta alocável, a área bruta alocável acaba entrando áreas comuns, marquise, docas, etc. E destaque para a questão dos inquilinos, então a gente tem uma forte presença do e-commerce nas figuras de mercado livre, B2W, DHL, fazendo algumas operações, e também a questão do farmacêutico, que é um setor que a gente gosta bastante também, por conta de grandes investimentos no galpão. Quando você tem um inquilino que investe muito na operação, é muito bom para o fundo, porque se ele quiser sair algum dia, romper o contrato, ele vai ter um custo muito alto de mudança e até uma perda, dependendo se ele tiver que deixar alguma coisa lá. Então, acho que esse é um ponto legal dos farmacêuticos e representado principalmente pela Extra Farma, que é um grupo muito grande, está presente no Brasil, no Brasil todo. Acho que então, entrando no ponto que você falou do preço, da alavancagem, aqui a gente fez, não sei se você quer perguntar mais uma coisa sobre isso. Eu quero fazer um comentário ainda em imobiliário, depois você entra no financeiro, uma coisa que particularmente eu gosto, e você é especialista em logística, pode me corrigir se eu estiver errado, é que quando você faz uma aquisição que há espaço para expansão, você tende, no longo prazo, capturar um cap rate incrivelmente maior, porque, de alguma forma, o custo do terreno já foi apropriado, então você só vai ter a edificação. Então, eu sempre falo que isso é um valor agregado que em algum momento pode ser capturado, correto o raciocínio? Perfeito. Me permite até, aproveitando o gancho, Baroni, eu acho que esse ponto é uma coisa que eu tenho falado bastante e percebido na prática como tem valor isso. Só primeiro, o racional desse ativo aqui é impressionante como é que a dinâmica do mercado mudou. Quando a gente olha para a região norte, a gente fala para a região norte tem demanda de mercado lá, o Nordeste tem demanda, o que houve com o mercado de logística nos últimos anos? A gente estava falando de um mercado de fundo imobiliário que é recente, o mercado de logística ele é novo, se você olha o mercado no Brasil ele é novo comparado ao mercado dos Estados Unidos por exemplo. Os ativos, eu me lembro muito bem, eu acompanhei esse mercado há 10 anos, eram imóveis totalmente diferentes em termos de tamanho, eu lembro que eu brincava, falo com o Gilson da FUG, na época era 20 mil metros era um galpão grande, modular, aqueles modulares que você tinha, hoje a gente fala de galpões big box que são os famosos P100, 120 mil metros quadrados, com doca, cross docking, já se fala em carga de piso de 6 toneladas, antigamente era 4, depois foi para 5, então assim, o mercado evoluiu de uma forma e a dinâmica desse mercado geograficamente, principalmente por conta do e-commerce, você tem aqui Mercado Livre, você tem B2W, a DHL que também opera para e-commerce, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão precisando estar nessas regiões para poder entregar a mercadoria que a população do norte, do nordeste compra na magazine no Mercado Livre e quer receber no dia seguinte ou no mesmo dia, então assim, isso mudou a dinâmica do mercado e está gerando outras oportunidades, e esses locatários são muito exigentes, eles querem ativos de qualidade, então assim, eu acho que isso é um ponto importante que a gente aqui no VILG, a gente preste muita atenção nisso e acho que essa diversificação geográfica hoje é muito importante, e a questão da expansão, principalmente, tem muito valor como você colocou, não só por questão de você conseguir ter um cap rate depois que você já pagou o terreno, você pode ter acima de dois dígitos, a gente tem casos aqui no Alianza, a gente tem casos no Caxias Parque, a gente tem casos não deve, a gente teve recentemente agora uma visita e a gente sempre está pesquisando e vendo que os locatários estão precisando de área, você consegue fazer uma expansão e tem valor na questão de você, quando um locatário chega para você e fala assim, olha, eu quero para o seu condomínio, você tem uma área disponível? Eu falo, tenho, quanto? Eu tenho 50 mil metros, maravilha, eu preciso de 50 mil metros, mas eu quero daqui a 3 anos, eu preciso de mais 25 mil metros quadrados, se você não tiver esse pulmão, pode ser que você pode perder essa demanda, porque ele não quer fazer todo esse movimento para daqui a 3 anos precisar de uma expansão, então tem muito valor se você tiver essa expansão hoje em dia, esses varejistas, a gente não tem, assim, é um plano de crescimento muito agressivo que eles estão fazendo, então assim, é coisa para 5 anos, depois a gente vai falar até essa conta aqui de e-commerce, que tem uma métrica, que é coisa de 4 a 5 milhões de metros quadrados, tá? Muito bem. Pessoal, o papo está ótimo, nós já estamos com 33 minutos de live aqui, mais uma vez, quero lembrar a todos vocês aí que... A compra da alavancagem. É, a compra da alavancagem. O pessoal da Sonda disponibilizou aqui em parceria com o Status Invest, o site mais acessado do mercado financeiro, está aí o QR Code para vocês acessarem mais detalhes do oferto especial aí aos 48 segundos do tempo, estamos chegando no final do ano, mas mesmo assim, tiramos esse coelho da cartola aí em parceria com o Status Invest. Bom, vamos falar de alavancagem que senão o pessoal do chat aqui come o meu filho com farinha. Vai lá, pode passar o slide aí. É esse slide mesmo. Enquanto vocês chegam lá no slide do caixa, tudo, né? Assim, uma conta simples, rápida, que todo investidor deve ter em mente, é de que uma alavancagem ela tem que ser assim, o pagamento do juro tem que ser suficiente para que você receba um aluguel, pague o juro e ainda receba uma diferença, que no final do ciclo você tem um imóvel em que o aluguel gerou mais receita do que a despesa financeira e você não precisou colocar a mão no bolso naquele momento, naquele D0. É como se, mal comparando, mania de professores, esse professor dá exemplo bom e exemplo ruim, é como se eu pudesse comprar um carro 100% financiado e eu vou ser táxi, vou ser Uber e o dinheiro que eu receber dessa receita vai pagar toda essa despesa dos juros e no final o carro é meu e eu consigo ter lucro ainda nessa operação. Então, mal comparando, é algo assim, correto com o meu raciocínio? É isso, né? Perfeito. É isso, quer falar um pouco mais? Se eu compro um carro financiado e não consigo gerar receita, aí é um negócio ruim porque eu não tenho receita suficiente para pagar a despesa financeira, no final eu tenho um carrego oneroso para mim. A inversa é verdadeira, se eu tenho, ganho muito dinheiro aqui de Uber ou de táxi e pago todas as despesas, no final eu tenho um carro para mim e ainda tive lucro na operação, ou seja, esse é o racional. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não quero alavancagem porque eu não quero pagar juros. Tá, mas eu pago juros desde que eu tenho receita imobiliária que compensa. Eu acho que a gente não pode, eu falo, gente, pelo amor de Deus, derivem as análises de vocês, não fiquem na primeira camada. Podemos polemizar e podemos encontrar na casa decimal algum problema. Podemos, mas derivem o raciocínio para que a gente não fique sem conseguir realmente entrar num debate mais claro. Então, acho que esse slide ele é importante para tentar colocar uma perspectiva melhor aqui nessa operação. Fazendo, pegando o gancho, fazendo uma analogia do Uber que você colocou aí, eu, Barone, é como assim, qual é o carro que eu vou comprar, como é que vai ser a minha parcela de financiamento, posso comprar um Volkswagen ou, e vou trabalhar de Uber e vou ter aquela receita que eu consigo cobrir. Agora, se eu quiser comprar uma Land Rover e não conseguir cobrir exatamente esse serviço de dívida, você vai ter um problema. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente sempre tem que analisar com muita cautela a alavancagem em qualquer segmento, qualquer coisa na vida aí. a gente vai financiar um imóvel, vai financiar um carro. Então, aqui, a gente sempre vai analisar com cautela e fazer toda uma análise de fluxo de caixa longa, no fluxo de caixa longo do fundo, para a gente entender como é que o fundo vai trabalhar ao longo desses anos com relação a essa alavancagem. Inclusive, eu quero tocar exatamente no ponto do Dilson, que eu acho que está toda a polêmica do processo. Barone, entenda essa metodologia e está prejudicando a distribuição de dividendos. Veja como é o inverso. Perde o fundamento do investimento em FII. É ao contrário, você traz mais sofisticação, que é a renda passiva. Melhor ficar seu imóvel, ou seja, ele está abrindo mão. Então, essa dúvida do Dilson, eu falo que é a dúvida legítima. Você percebe nitidamente, ele precisa de conhecimento para fechar a coisa. Porque fica aparecendo, e aqui eu quero exteriorizar um pouco até dessa questão que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários, às vezes, alguns ataques à indústria de fundos imobiliários com coerência e outros ataques que eu acho que precisa de mais conhecimento para que você possa derivar e explicar melhor. E às vezes, toda a indústria de fundos imobiliários e todos os gestores são colocados em xeque porque justamente você não consegue explicar melhor para as pessoas. Então, eu combato polêmica, eu combato ataques com conhecimento. Eu não vou bater boca com ninguém, eu não vou ofender ninguém, eu não vou me aborrecer com ninguém porque eu acho que conhecimento é o que faz a divisão dos investidores que realmente vão ficar no longo prazo e aqueles que vão sempre estar insatisfeitos, sempre vão estar incomodados com alguma coisa. Então, vamos responder muito objetivamente para o Dilson e respondendo para o Dilson, acho que a gente se comunica com muitas outras pessoas. Vamos, como diz o nosso mercado financeiro, vamos estressar o assunto para que a gente consiga explicar para ele. Vamos voltar o slide, eu vou tirar agora aqui do Dilson e voltar o slide de vocês. Vai lá. Ô Barone, só fazendo uma analogia que o Ilan fez também, você fez, eu acho que ilustra bem e aí o Matheus entra no detalhe da dívida, a gente gosta de falar que a alavancagem ela é a diferença do remédio para o veneno. Na dose certa, ela cura, na dose errada, ela mata. acho que isso resume bem. É isso. É isso. E essa pergunta que você colocou aí na tela, Barone, realmente é o que as pessoas que não tem muito o entendimento ali na vírgula do que é uma alavancagem, como ela é construída, fica realmente com esse imaginário de que se você pega a dívida é uma coisa ruim. isso é um pensamento mesmo que é comum você ter esse entendimento porque nós aqui como pessoas físicas, você na pessoa física é uma coisa meio do subconsciente, você pensa na palavra dívida, você associar algo ruim. e na verdade o mercado de real estate e o mercado de investimento como um todo a dívida a alavancagem ela faz parte do mercado. Então a gente até fala aqui, se você for pegar as bíblias de real estate os manuais de real estate de teoria e do fundamento se você alavanca você ganha mais se você está alavancado você tem uma taxa interna de retorno maior. de forma correta. Exatamente, aí foi o que o João colocou se você alavanca da forma correta é melhor você alavancar do que você não alavancar. Tudo bem que isso vale muito isso vale muito para a questão de desenvolvimento se você pensa realmente em uma saída aí é muito vantajosa a alavancagem aqui a gente está falando de um fundo de renda aí a gente tem que entrar mais na questão da dose que foi o que o João falou. Acho que vai para a gente explicar um... E por que vocês entendem que a alavancagem do VILG foi positiva? Gerou muita polêmica e por que vocês têm aqui a oportunidade de mostrar para as pessoas que foi positiva? Pegando o exemplo do Alianza então vamos entrar no exemplo prático. Isso, exatamente a gente tem que trocar em alguma coisa. A gente coloca aqui o Alianza ele teve ali o valor de 135 milhões que foi o valor que a gente adquiriu e que foi o valor da alavancagem. A gente fez aqui o que a gente chama um long to value que é o valor da dívida versus o ativo que a gente fez de 100%. Então o ativo Alianza ele foi 100% comprado com dívida. E aí o que você tem que... Como que você tem que ver? Aí é o exemplo do Uber que você falou. O ativo hoje o Alianza ele gera ele gera por mês aproximadamente aqui em grandes números ele gera hoje um milhão de reais de renda de receita hoje. Então a gente comprou um imóvel alavancado seja 100% do valor o que significa a gente não colocou nenhum real no nosso bolso todo com o dinheiro de dívida e esse mês já de dezembro a gente já está recebendo aluguel. Então esse mês o VILG vai ter um milhão de reais a mais de receita. Só que aí qual que é a contrapartida? Você tem a parcela a PMT que a gente chama que é a parcela da dívida. Só que quanto que é essa parcela? No nosso primeiro ano dessa dívida a nossa parcela é em média 500 mil reais. Então o que aconteceu no VILG com a aquisição do Alianza? A gente vai ter um milhão de reais a mais e 500 mil a mais de despesa. Ou seja no líquido a gente está tendo 500 mil de reais a mais e que representa por volta de 3 centavos por cota. Então se a gente pensar o que que o que que a aquisição do Alianza gerou pro fundo ela gerou em termos de incremento em rendimento ela gerou no primeiro ano 3 centavos por cota. E uma coisa que é importante também das pessoas analisarem quando você vê uma aquisição alavancada é essa diferença que a gente chama o spread entre o cap entre o cap rate e a taxa da dívida. Porque o que que é e até esse é até um comentário que eu vi recorrente aí pessoal comentando falando que ah mas eles compraram a cap de 9 e a dívida é 6,5 mais IPCA então a dívida é mais cara do que o não na verdade não porque quando você compra um imóvel no cap rate ele é aquele valor mais IPCA também porque você também você reajusta os seus aluguéis então se hoje o ativo hoje a gente comprou a gente comprou um cap rate de 9% significa que daqui um ano ele vai estar pagando 9% mais os contratos reajustados então você tem que comparar a parcela prefixada da dívida e ver se esse spread é positivo então se a gente comprou um ativo a 9% e a dívida que a gente pegou é uma dívida de 6,5 que é o que está ali naquele quadro de baixo ali né então cria alianza IPCA mais 6,5 o que que significa que entre 9 e 6,5 é um spread positivo e aí é claro a gente também não sei se vale a pena entrar também muito nas tecnicidades aqui de eu vou puxar eu vou puxar a fila porque eu sei exatamente o que as pessoas tem dúvidas então eu vou direto no ponto primeira pergunta acho que já está na tela o nível de alavancagem do fundo é de 10,7% certo? perfeito como é que você chega nesse número? o ativo hoje é 1,8 bilhões de reais e vamos chamar de dívida ou de alavancagem ou de obrigações como preferirem de 200 milhões dividindo um pelo outro 10,7% ok? então a primeira dúvida respondida esse gráfico da direita para mim é importantíssimo importantíssimo e eu estou cobrando muito dos gestores isso que é qual a necessidade de caixa do fundo para que você tenha que ter para fazer a amortização da dívida que você tem o serviço da dívida que são os juros mas você também tem que pagar o principal e esse caixa essa necessidade de caixa ela mostra muito bem como que o fundo vai se comportar ao longo do tempo então vamos lá vamos falar o que as pessoas precisam ouvir primeira pergunta objetiva e direta pelos próximos 12 18 até 24 meses é obrigatório aqui eu vou colocar entre aspas o VILB fazer uma emissão para pagar essa amortização ou vocês tem caixa mais ativos líquidos para honrar esses primeiros 12, 18 meses? a gente tem caixa hoje o fundo você tem 80 milhões de caixa então você tem uma liquidez você está falando de 18 meses que a gente fica tranquilo que o fundo vai conseguir honrar vamos imaginar agora por hipótese lá na frente daqui 4, 5 anos estou dando um exemplo só para ficar didático no limite o mercado está fechado o juro está lá na casa do chapéu você não consegue captar mais você não quer fazer emissão abaixo do valor patrimonial que o desgaste de imagem é grande dá uma confusão no mercado enorme ok você pode vender um ativo seu e destravar esse valor que está lá preso nessa amortização e ou conseguir como é uma dívida estruturada feita inclusive com outros veículos de fundos imobiliários empurrar isso por mais algum tempo uma vez que essa dívida ela é estruturada você não está no crediário da loja de departamento do shopping onde não tem como negociar você vai simplesmente sentar com a contraparte estender isso de novo e continuar fazendo o serviço da dívida é esse o raciocínio exato ainda tem uma outra opção quando você tem um fundo do tamanho hoje do VILG com 16 ativos 71 locatários a gente tem o que? a gente tem fluxo de recebíveis diversos então lá na frente você pode até uma necessidade no mercado não quero fazer emissão não preciso preciso fazer eu preciso sei lá de 20, 30 milhões você pode descontar um fluxo de recebível de um contrato ativo que você tenha pré-paga de cair pré-paga e expôs então assim essa é o que eu falo de novo a diversificação nessas horas a robustez do fundo o tamanho do fundo é muito importante e uma coisa que é interessante também de falar é que quando você faz uma dívida quando você pega uma dívida como essa faz uma alavancagem o dinheiro ele não é ele não é carimbado que a gente fala então a gente está falando a gente está falando do VILG que é um fundo que hoje gera mais de 12 milhões de reais de aluguel por mês se você tem aí a gente pensa que a gente sempre pensa nos cenários mais estressados o pior cenário possível vamos supor que o Alianza que é o ativo que a gente comprou ficou com uma vacância de sei lá 50% a gente perde por algum motivo o que é difícil porque ele é um imóvel modular quando o imóvel modular é difícil ter uma vacância grande mas pensando que a gente ficou com 50% de vacância aí a pessoa pode pensar pô, mas aí pode ser que o serviço da dívida fique mais caro do que a receita do imóvel o que vai acontecer o fundo quebra o que vai acontecer não a gente simplesmente vai ter vamos supor no cenário hipotético um aluguel que cai de 1 milhão para 500 mil e uma dívida que está em 600 mil a gente simplesmente pode pegar 100 mil reais daqueles 12 milhões que a gente recebe e pagar a PMT então a renda pode cair se a gente estiver naquele limite ou não porque a vacância é algo como o Ilan colocou os contratos de locação eles têm aviso prévio eles têm multa então se a gente recebe um aviso prévio de uma desocupação geralmente via de regra no mínimo 3 meses pode até ser mais então a gente já fica sabendo com antecedência já sabe que vai ter uma multa se a gente ver que o mercado está difícil de locação em 5, 6 meses você consegue guardar um pouco de resultado sem interferir na distribuição para você conseguir enquanto não alugar às vezes até nem diminuir o rendimento imaginando aqui um ativo aí a gestão ativa de você a própria multa te ajuda justamente a própria multa então se você tem um aviso de 3 mais uma multa é como se você tivesse 6 meses de fôlego e nesses 6 meses você pode aqui e ali segurar 0,5 centavo por mês 1 centavo ali a gente sempre tem um pouco de resultado acumulado então você tem diversas maneiras de prever esse cenário que pode ser negativo e pagar permitir a dívida que pode ficar alguns meses passando do valor do aluguel com outros ativos então hoje o VILG tem uma alavancagem de 10,7% um long to value de 10,7% a gente tem uma despesa uma obrigação financeira uma despesa financeira mensal que é a grosso modo digamos assim 10% é um pouco diferente não é saber a conta mas mais ou menos isso então você tem todos os outros ativos dando esse suporte para você fazer o pagamento quando precisar então acho que nesse sentido aí entra aquilo que eu sempre falo para as pessoas o fundo quando ele tem musculatura ele dá espaço para que a gestão ativa funcione então aquilo que eu falo gente olha a dor que eu sinto aqui eu sei de tudo isso que eles estão falando eu conheço exatamente o que eles estão falando e por outro lado eu tenho um cotista que se incomoda com isso e fica preocupado com isso e qual que é o meu papel? meu papel não é simplificar não é? não é? não é colocar terror o meu papel é tentar colocar luz de conhecimento para que a gente consiga entender quem está fazendo uma alavancagem mais responsável e quem não está quem está tomando um risco maior do que o necessário então eu acho que tudo isso vem à tona agora justamente porque a gente precisa colocar o dedo na ferida e mostrar para as pessoas então muito resumidamente para a gente virar o slide o fundo hoje tem 80 milhões está escrito aí 80 milhões até 2022 ele tem 56 milhões de obrigações então está muito bem equacionado isso eu estou falando de amortização de necessidade de caixa o serviço da dívida como o próprio o próprio Matheus colocou dá e sobra uma vez que você tem bastante bastante e só complementando o porquê que a gente tomou essa decisão de fazer essa aquisição nesse momento porque primeiro a gente vinha trabalhando esse ativo há um ano a gente quando a gente olhou esse ativo cara esse ativo é a cara do Viu é estar totalmente em linha com a nossa tese de investimento é diversificação geográfica é diversificação como eu falei de ativo de locatário estamos trazendo excelentes locatários então a gente pensou não é o momento para a gente fazer uma oferta agora a gente já tinha locado e aí como o João colocou bem a gente aqui cara eu falo para a turma assim pipeline é constante a gente está sempre olhando para comprar a gente está sempre olhando para reciclar portfólio a gente vai falar sobre isso também a gente tem hoje mesmo a gente estava falando sobre isso a gente está constantemente olhando qual ativo que a gente comprou a gente comprou a cap ratio de 10 tem alguém oferecendo oito e meia a gente está olhando vai embora vai embora a gente quer gerar ganho de capital para o cotista está totalmente alinhado então assim isso é super importante no meio do caminho de tudo isso uma venda dessa dá para você pré-pagar inclusive parte do exato exato dessa alavancagem ela não tem ela tem um lock up ali bem pequeno e uma multa bem simbólica você vê que a gente colocou esse ponto do bridge é interessante a gente chamou de bridge é um nome de best point na verdade você até colocou que ele tem um lock up pequeno na verdade ele não tem lock up exato então o lock up é aquele período da dívida em que você não pode pré-pagar então quando você pega uma de novo esses conceitos às vezes para a pessoa física é um pouco abstrato porque geralmente quando você pega uma dívida na pessoa física não tem lock up você vai amortizando e vai pagando aqui geralmente essas dívidas elas tem esse período de lock up em que você não pode pré-pagar mesmo que você tenha o recurso e queira então essa dívida do Alianza a gente pegou desses 135 milhões por volta de 22% que são 30 milhões e 500 eles não tem lock up e ele tem uma multa de pré-pagamento muito baixa que é por volta de meio por cento do saldo devedor que a gente queira pré-pagar e multa quando você pré-paga uma dívida isso incorre em despesa financeira então se você não está com o resultado acumulado se você às vezes não fez uma venda ou não está preparado não foi acumulando o resultado ao longo do tempo às vezes acaba até inviabilizando um pré-pagamento num período curto e esse bridge é justamente para isso você consegue a gente consegue a qualquer momento havendo a vontade a disponibilidade desalavancar mais do fundo a gente estaria falando aí o imóvel que hoje tem uma alavancagem de 100% iria para uma alavancagem de 78% diminui o serviço da dívida diminuiria a nossa PMT mantendo aí o aluguel então você teria até mais um acréscimo no eventual pré-pagamento é isso bom o pessoal gosta de rendimento por cora então assim eu vou tentar aqui quem sabe eu vou jogar verde para colher maduro vocês falaram vocês falaram do 0,62 a 0,65 tá bom isso está dado é guidance a gente pode falar é público então a gente distribuiu 0,64 nos últimos meses olhando para olhando para 2022 as pessoas muito preocupadas aqui no chat ah o IPCA vai subir a renda vai cair o Ilan já explicou existe um equacionamento entre o IPCA da dívida e o IPCA do contrato então uma coisa neta a outra uma coisa anula a outra mas assim sem dar guidance mas o cotista do fundo pode ficar um pouco mais tranquilo que o rendimento está vai sob controle está estável muita gente associa a renda do fundo totalmente pelo contrário assim é o que o Matheus explicou agora há pouco vamos ter boas notícias aí aí ó para quem sabe ler um pinga a letra tomara aí que a gente torça que venha boas notícias mesmo então cotistas do fundo o famoso o que está acontecendo com o Gilg11 bom eu não sei o que está acontecendo o mercado ele é livre para negociar e quando a gente faz uma live como essa não é para fazer cota subir nem cota cair o objetivo é trazer conhecimento para o investidor de longo prazo e é para isso que nós estamos aqui formar investidores o movimento do mercado é livre ele vai para onde ele quiser né e vamos lá estamos perto de terminar mas eu preciso desse slide aí porque realmente esse é muito emblemático né que mostra o que eu estou chamando aqui nos nossos relatórios de flagrante assimetria de preços é uma coisa que na minha visão nunca aconteceu na indústria de fundos imobiliários por quê? porque quando o fundo imobiliário caía alguns anos atrás você não tinha liquidez para todo mundo comprar e hoje você tem liquidez dentro de uma assimetria tão grande assim então vamos lá em números vamos lá acho que esse slide aqui ele resume muito bem o que é o cenário do fundo hoje e a oportunidade né Baroni assim acho que não só o VILG como temos outros fundos aí com excelente oportunidade de aquisição né porque quando você olha a primeira coisa você olha o valor da cota patrimonial né e aí só lembrando que o valor é com base e feito em laudos anuais né a gente sabe todo ano são feitos com uma casa com uma empresa contratada né uma CBRE uma CUSMA né que ter terceirizado né a última o último patrimônio que a gente tem aí é de 113 quase 113,60 tá a gente lembrando que a gente está num período agora né final do ano agora de reavaliação né então em breve a gente vai ter a nova cota patrimonial e quando você olha para a cota de mercado você está com desconto aí de 20% né em relação ao seu patrimônio aí eu vou fazer uma analogia aqui você tem o seu apartamento que você aluga o teu locatário ele paga aí um dia teu reajuste de aluguel todo ano para o IGPM lá certinho de um ano para o outro é por conta de cenário macro né você vai fazer uma análise de fluxo de caixa e fazem o mercado analisa o seu apartamento 20% mais barato você venderia o seu apartamento então assim não faz sentido né então assim você tem aí um preço de cota hoje em relação ao patrimônio que está muito descontado né baixo nível de alavancagem já comentamos aqui mesmo com a Alianza que foi uma alavancagem de 100% que o Matheus explicou agora detalhadamente você tem um nível de alavancagem de 11% 10.7% né quase 11% no Viu acho que um outro ponto uma métrica super importante que a gente olha não só nas aquisições dos ativos mas tem que olhar a aquisição dos fundos imobiliários também que é o valor por metro quadrado né quando você olha o valor dos ativos do tijolo daquele fundo né comparar até para se comparar com outros fundos de logística né você está olhando o segmento de logística estamos falando hoje de um metro quadrado de R$2.450 um metro quadrado no Viu é esse preço de mercado né só para ter uma ideia Barone e a gente lida também no desenvolvimento a gente tem hoje um fundo de desenvolvimento com a FUD que é o 20 FUD desenvolvimento logístico e a gente está muito por perto analisando muito de perto desenvolvimento custo de construção custo de terreno hoje o custo de reposição ou seja para você construir um ativo tipo de Belém que a gente comprou agora ou um todos esses ativos do Viu né a gente fala hoje um custo de reposição que é entre R$2.500 a R$3.000 dependendo da localização por exemplo se eu for comprar construir um ativo em Guarulhos só de terreno você vai pagar mais de R$1.000 no metro quadrado de área aberta alocada fora o custo de construção que hoje está em torno de R$1.800 no metro quadrado fora que tem uma escassez de terreno nas boas regiões exatamente então assim você tem a oportunidade hoje de comprar um fundo a R$2.500 no metro quadrado R$2.450 que é praticamente o custo de reposição que é o custo de você gastar para construir esses ativos comprar o terreno tendo risco de desenvolvimento lembrando que ele está pronto com renda e quando você olha a média de mercado você tem aí em quase R$2.700 a média dos principais vamos dizer assim concorrentes do Viu que são está um pouco grande aqui para ler mas a gente fez uma comparação com os fundos que são acima de um que tem um mercado acima de um bi HGLG XPLG BTLG Bresco LVDI e o HSLG e aí quando você olha as últimas transações também realizadas nesse ano de 2021 as compras que saíram a média foi em torno de R$3.300 por metro quadrado o Alianza por exemplo a gente comprou a R$2.800 As transações é Brasil todo se não considerar Exatamente ali a gente colocou no gráfico média de transações de 2021 R$3.300 por metro quadrado se a gente fizer uma análise só de São Paulo Sudeste que a gente fala que os principais mercados esse número ele bate aí os R$4.000 e o Viu hoje tem 80% da renda vinda do Sudeste então realmente é um preço aí de compra no mercado secundário que está muito descontado mesmo Pessoal a gente não foge de pergunta nenhuma alguém colocou aqui uma coisa eu vou tirar dessa provocação eu vou tirar um ensinamento tá bom? Pode deixar que eu respondo essa pergunta pergunta para eles quem comprou antes da pandemia a R$122 na emissão e agora está R$91 se isso é desconto ou prejuízo eu vou responder muito claramente para você a resposta é o seguinte se você tiver com a cabeça de vendedor é prejuízo e prejuízo grande se você tiver com a cabeça de comprador de cotas para acumular aposentadoria é desconto e desconto dos grandes depende de qual mão que você está tá? Então é tão simples como isso depende de qual lado que você está do book se você for vendedor é longo prazo a gente tem que olhar a longo prazo quem comprou lá está tendo rendimento constante todo mês eu comprei uma cota seja lá de Vilga ou de qualquer outro fundo a R$150 ele está a R$120 isso é prejuízo? é claro que é prejuízo é óbvio é infantil da minha parte dizer que não é prejuízo se você for vendedor se você for comprador é uma oportunidade que você está tendo de aumentar porque se você pagou R$150 e o fundamento está o mesmo se não melhor como a gente está vendo agora né? e eu estou falando só de Vilga eu acho que o mercado logístico está numa 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 muito interessante os fundos zerando vacância mostrando assim inadimplência quase nula então no geral não só Vilga está bem promissor o mercado logístico uma outra pergunta interessante bem técnica que fizeram Baroni não seria melhor não fazer mais emissões não fazer mais compra alavancadas e só comprar com 5% se você fizer essa conta o 5% que fica retido se você fizer essa conta vai demorar 10 anos pra você conseguir comprar o Alianza Park isso prejudica a sua diversificação né Baroni uma coisa você fica é e esse número não é chutando é 10 anos mesmo se você pegar um fundo de 3 bi que gera lá quase 30 milhões de receitas você vai ter um uma um um 5% ali você vai ter uns 15 milhões você precisa de 10 anos pra juntar 150 milhões você vai comprar o Alianza Park que foi 135 então seria lindo se fosse possível mas aí os fundos teriam que ter hoje um PL de vai 100 bi aí talvez essa possibilidade seria seria possível corredondante essa possibilidade seria execuível mas até lá nós temos que costurar soluções pessoal tem mais algum slide aí a gente já está com uma hora e dois minutinhos de live eu acho que era o último né Mateus sim era o último contra a capa é isso aí bom pessoal muito preocupado com emissão abaixo de valor patrimonial eu prometi pra mim mesmo que todo gestor que passasse aqui eu queria uma temperatura da opinião de vocês sobre isso tá é e antes de mais nada só pra concluir que depois a gente já já fecha mais uma vez quero lembrar todo mundo aí o pessoal da Suno me pedindo aqui pra mostrar pra vocês a parceria da Suno com o Status Invest numa promoção aí quase que relâmpago olhando aí para o fechamento do ano pra você terminar o ano bem informado emissões abaixo do valor patrimonial eu aprendi na indústria de FIIs que assuntos vêm e vão e alguns ganham uma temperatura maior e não tenho dúvida que hoje a temperatura maior é emissão abaixo de valor patrimonial e eu prometi pra mim mesmo também de que não há assunto proibido no canal professor Baroni não há assunto proibido no relatório professor Baroni no relatório do professor Baroni desde que o assunto seja tratado no campo técnico e com educação eu tratar bem um gestor e fazer uma pergunta pra ele me legitima a continuar fazendo o meu trabalho eu jamais vou ser indelicado com o gestor mesmo discordando ou eventualmente não estando totalmente alinhado com aquilo que ele está dizendo talvez a gente concorde em partes e discorde em partes mas eu jamais vou ser mal educado com o gestor pra falar que eu defendo o cotista eu não preciso xingar um time de gestão eu não preciso agredir a postura de um gestor pra falar que eu estou alinhado com o cotista eu estou alinhado com o cotista fazendo as perguntas que eu preciso fazer como eu estou fazendo agora com respeito vai terminar a live aqui e o time da 20 vai continuar sendo bem-vindo no canal professor Baroni e vice-versa eles vão continuar me atendendo como sempre atenderam muito bem então é assim que se desenvolve o mercado não é com agressões é com conhecimento técnico fundamentado e no nível alto é assim que eu acredito é assim que eu me propus a fazer e vou fazer até meu último minuto como profissional aqui desse setor então emissões abaixo do valor patrimonial assunto espioso qual a visão de vocês fique à vontade vamos lá acho que isso é um ponto interessante que a gente vê todo mundo muito preocupado com essa questão já tivemos alguns casos aí que já foram bastante comentados a nossa visão Baroni acho que a gente falou muito aqui e acho que foi importante ver o nível de detalhamento que a gente olha as aquisições as emissões então a gente analisa vários fatores fazer uma emissão não é simplesmente é assim ou abaixo patrimonial vamos em frente está em linha com a cota de mercado e vamos embora não sim são vários fatores a gente analisa primeira coisa que a gente vai analisar por que eu vou fazer essa emissão o que eu estou trazendo para o fundo com essa emissão eu vou comprar o que eu estou querendo trazer um novo ativo que tipo de ativo que é ele vai trazer diversificação para o fundo em termos de diversificação geográfica diversificação em termos de números locatários em questão de fluxo de caixa ele vai ser vai me dar mais estabilidade no fluxo de caixa né a gente analisa sim obviamente a cota patrimonial a gente olha qual é a cota patrimonial qual é a cota que está qual é a cota de mercado mercado secundário quanto é que está essa cota né tem um desconto não tem um desconto e um ponto super importante o que que eu estou gerando de incremento por cota com essa emissão então assim vou dar um exemplo aqui será que você fazer uma emissão acima de patrimonial certo e você trazer uma emissão que vai diminuir o seu rendimento por cota ou vai trazer um ativo que vai trazer muito mais risco para o seu portfólio então assim a gente analisa todos esses fatores para a gente tomar decisão então assim e cada emissão é uma emissão diferente da outra então assim e um momento diferente a gente estava falando agora momento de mercado você pode estar num momento de mercado que a cota está lá patrimonial muito 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 próxima da cota de mercado ela está muito distante está com os prédios muito grandes pode ser que você faça uma cota muito próxima da patrimonial e que vai gerar um incremento para o cotista se tiver um caso se tiver um caso caso aqui não é João e que isso vai ser a crítica para o cotista você vai estar aumentando o rendimento por cota do cotista então assim eu acho que aqui a gente analisa todos esses fatores inclusive a cota patrimonial talvez seja o mais importante que a gente analisa sem dúvida a gente olha então não são fatores isolados entendeu são várias variáveis que a gente analisa inclusive o volume da forma que está hoje com esse desconto de 20% é algo que inviabiliza uma empresa justamente a gente fez essa aquisição a gente analisando a cota patrimonial analisando o mercado analisando que a gente achava super importante trazer esse ativo para o fundo questão de diversificação com todo o trabalho que a gente já tinha feito ou seja nesse exato momento quando eu digo nesse exato momento novembro de 2021 vocês consideraram a emissão abaixo do valor patrimonial como inviável ou seja um caso real de que quando a discrepância é absurda por isso que a gente comprou por isso que a gente comprou aliança alavancado a gente poderia tentar fazer uma emissão para comprar mas é o que a gente estava falando não faria sentido e a gente jogou ali que comprar alavancado por todos esses fatores que a gente comentou aqui foi a creative e tudo mais e foi a melhor decisão ali no momento pergunta feita está aí a resposta leiam vejam revejam e entendam exatamente o que foi dito e na dúvida mande nosso nosso e-mail de contato lá qual que é o João? ri arroba 20fi ponto com ri arroba 20fi ponto com inclusive o site salvo engano tem uma remodelagem lá tem uns vídeos legais tem umas coisas bacanas lá a gente lançou um novo site agora no meio do ano o site está super completo tem página de todos os fundos com vídeo dos imóveis dados e lá você pode entrar em contato com a gente também que a gente responde bem rápido então o site é super legal foi muito bom o trabalho do João aqui realmente ficou muito legal a gente recomenda entrar tem uns vídeos que ficaram bem interessantes tem vídeos e a gente tem quase 150 mil cotistas só não viu só não viu e aí a gente enfim recebe todas as mensagens somar os nossos cinco fundos listados aí e tirar a dupla contagem já a gente tem mais de 350 mil investidores gente o que eu falo pra vocês aqui pra concluir o que eu falo pra vocês é que quando eu faço essas lives é pra estreitar a comunicação entre os gestores e os cotistas vocês não tem noção de toda a mobilização que teve que a gente propôs ali na Suno pro pessoal ir lá pessoalmente pra fazer essa apresentação então assim entendam por esse ângulo entendam por esse ângulo o meu trabalho aqui é estreitar a grande maioria das perguntas que eu faço pros gestores eu já sei a resposta de alguma forma já estudei já conversei com eles mas eu faço isso pra que vocês possam do lado daí aprender também então isso é sim falar a mesma língua do cotista isso é sim defender o cotista então mais uma vez eu quero bater nessa tecla a gente tava até conversando outro dia né Ilan é como o mercado hoje tá muito agressivo com algumas coisas eu concordo que erros estão sendo cometidos de alguns lados mas essa agressividade ela desconstrói a partir do momento que a gente coloca a cabeça no lugar pé no chão esfria a cabeça e abre uma frente de diálogo a gente autorregula o mercado por cima a gente cria uma régua por cima então acho que esse é o nosso trabalho é o nosso dever e é por isso que nós estamos aqui e ó quinta-feira eu recebo um representante de cotistas do BBPO Banco Brasil Progressivo também pra assuntos extremamente polêmicos tá e ele vai trazer aqui todos os pontos toda a visão e tudo que tá sendo debatido lá entre eles então semana bastante cheia aí mesmo a gente tá no narreto final do ano mas com muita coisa importante acontecendo bom quem sabe vocês voltam com boas notícias né gestão ativa que eu falo gestão ativa não é só fazer emissão e comprar ativo é vender também é alavancar é gerar valor é ser acritivo né como a gente costuma dizer então boa sorte esse nosso dia a dia obrigado viu obrigado a você Barone por essa oportunidade novamente que é um prazer estar aqui com você e esperamos voltar em breve é isso voltaremos obrigado Barone um abraço obrigado obrigado aí pelo espaço e estamos sempre à disposição aí pra esclarecer as dúvidas muito bem e se a gente não se vê mais pessoal bom Natal bom Natal pra vocês bom Natal feliz ano novo pra todo mundo saúde mais importante né Barone mais importante é isso aí gente muitíssimo obrigado um forte abraço a vocês valeu ó agradeço aí Gabi agradeço aí o Murano e eu não sei quem tá mais aí junto por ter feito toda essa conexão aí de conseguir essa live muito bem recebido obrigado Gabi que rodelou tudo pra gente se a Gabi não deu chocolate pra vocês você cobre dela aí porque ela tem que ter um chocolate escondido ainda não ainda não então Gabi por favor faça as honras aí tá bom eu piso aí na zona Gabi tem que ter um chocolate pra mim ela já sabe tá bom gente obrigado bom restinho de ano pra todos nós valeu obrigado um abraço